A Bíblia, né? O que eu chamo de palo dentro do palo? Vocês sabem, não é? Não sei lá. Ai, agora eu sei que você está aqui. Eu quero ver se você está aqui lá. Vai lá, eu quero ver se você está aqui. Ai, não. Pai, sim, gente. Pai, sim, gente. Vamos lá! E agora? Meu nome se chama Francisca, tá? E você? Uma que eles se chamam? Luiz, cagão? Então, ele que chamam Franzinha, tá? Iiii! Ele vai ver que fazia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?